Queridos amigos e queridas amigas, estamos mais uma vez reunidos para estudar o Evangelho. Esse é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo esse que é promovido pela Casa Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Casa de Salvador, e que, nesse formato online, está sendo transmitido, está sendo transmitido tanto pelo canal da Fez, como pelo canal do Raciocínios Espíritas. Meus cumprimentos, portanto, aos amigos do Raciocínios Espíritas e aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, mas, sobretudo, endereço os meus cumprimentos aqui aos membros do grupo, aos participantes mais diretos do grupo, que compõem aí o grupo nosso, que nós nos reunimos também em reuniões online mais exclusivas, mais específicas. Então, me dirijo especialmente aos participantes do grupo, Sejam eles que estejam acompanhando esse estudo pelo canal da Fez ou pelo Raciocínios Espíritas, não importa, porque alguns acompanham pelo canal da Fez, outros acompanham pelo canal do Raciocínios Espíritas, pouco importa isso. Meus cumprimentos a todos, então, e vamos começar. O tema de hoje, o tema que nós iremos aqui estudar, porque temos estudado capítulo por capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo, é o tema Autoridade da Doutrina Espírita, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse é um texto muito importante, um texto importante e um texto não muito conhecido, porque faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e, às vezes, não é muito conhecido. Esse texto está lá na introdução e é o item 2 da introdução. Nós já examinamos, já estudamos, já debatemos, já exmiuçamos o texto 1, o item 1, o item 1 de o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o item número 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Alguns estudiosos do Espiritismo chamam de CUE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, CUE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E esse é um texto que vale a pena a gente refletir aqui, porque é o método. É o método, é a base, como diz Kardec, é a autoridade. Em que a doutrina espírita tem autoridade? Qual é a autoridade da doutrina espírita? Você sabe qual é? Em que se baseia a sua força? Qual é a garantia de autenticidade da proposta espírita? Nós sabemos que os fundamentos básicos do Espiritismo, reencarnação, imortalidade da alma, comunicação dos Espíritos, mediunidade, esses pontos fundamentais, esses princípios fundamentais do Espiritismo, são conceitos que Kardec não cheirou do nada. Que Kardec não simplesmente achou bonito e colocou na obra. Os conceitos teóricos da doutrina espírita, esses conceitos, os princípios fundamentais, que são chamados princípios básicos do Espiritismo, Kardec não simplesmente assim inventou do nada, ou levantou e disse assim, ah, eu acho isso bonito e vou colocar assim. Não foi assim. Esses pontos foram ensinados pelos Espíritos. Foram os Espíritos que trouxeram essas informações. Que trouxeram a imortalidade da alma, que trouxeram a questão da mediunidade, que trouxeram as realidades do perispírito, por exemplo, da interação do mundo espiritual com o mundo material, a ideia da reencarnação. Todos esses conceitos básicos foram ensinados pelos Espíritos. Foram trazidos pelo mundo espiritual. A minha pergunta é, qual é a garantia de que essas informações são verdadeiras, ou esses Espíritos estão mentindo? Qual é a garantia que eu tenho que esses dados, esses conceitos, não foram conceitos que foram distorcidos por esses Espíritos? Que garantia eu tenho que esses Espíritos estão falando a verdade? Que garantia eu tenho de que essas informações não foram ditas por Espíritos brincalhões, por Espíritos perturbados, por Espíritos que não têm compromisso com a verdade, que não têm sabedoria? Qual é a garantia disso? Qual é a garantia? Controle universal do ensino dos Espíritos. Um conceito muito importante que é desconhecido pela maioria de nós Espíritas, porque a maioria dos Espíritas pula a introdução e já vai para os capítulos, principalmente da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. O que é que consiste o CUE? Controle universal do ensino dos Espíritos. Alguns preferem a universalidade do ensino, que seja, o que é que caracteriza isso? A gente vai aqui discutir começando com a ideia da maioria. Nelson Rodrigues costumava dizer que a unanimidade é burra. Na verdade, o texto de Nelson Rodrigues não é esse. Na verdade, o conceito original é uma outra frase. Ele diz que, normalmente, quem adere a uma opinião unânime não presta atenção que talvez não esteja necessariamente a verdade ali. Claro que ele estava discutindo conceitos muito específicos, nesse sentido, mas a verdade é que, de fato, pode ser que, em alguns momentos, a unanimidade possa errar. E errou ao longo da história. Mas, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, ao longo da história, quando há uma discussão de ideias, a ideia que é abraçada pela maioria, muitas vezes está certa. Muitas vezes está com a razão. Aliás, essa ideia é uma ideia que permeia até o mundo político. A ideia da democracia é a ideia da maioria. Ainda que, muitas vezes, a democracia tenha problemas, tenha defeitos, tenha dificuldades, afinal de contas, a gente vê isso, às vezes, a maioria, como eu costumo dizer, a maioria votou em Barrabás e não em Jesus. Então, a democracia também tem problemas, tem dificuldades, tem imperfeições, mas também é muito melhor do que sistemas políticos autoritários, por exemplo, antes da democracia. Então, mas a verdade é que, numa discussão filosófica, numa discussão de ideias, quase sempre aquela ideia que é abraçada por grande maioria e aquela outra que não é muito simpatizada, se não por poucos filósofos e pensadores, quase sempre a verdade está com a maioria. Quase sempre. Há exceções há. E a gente vai falar aqui. Não é uma garantia absoluta. Mas mesmo a ausência de garantia absoluta, a maioria adere a uma ideia momentaneamente. não resiste à história. Ao longo da história, aquela ideia que é errada, aquela ideia que é falsa, pode até durar um certo tempo, mas depois cai. E a maioria adere para a ideia verdadeira, porque aquele conceito foi demonstrado historicamente que estava errado. Por exemplo, vou citar a escravidão. Houve um tempo que a maioria, a maioria da população do mundo apoiava a escravidão, era simpática à escravidão, defendia a escravidão, sustentava a escravidão. A escravidão não deixou de ser errada do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual. Utilizar pessoas como objetos onde você pode vender, comprar e assim por diante. Mas essa ideia não resiste à história. Com o tempo, a gente vê que as pessoas começam a se contrariar com aquilo, a se indignar com essa mentalidade e lentamente a maioria se opõe a uma ideia absurda. Cícero, o famoso pensador e filósofo da Roma Antiga, dizia que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. A história é essa pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Então, com o tempo, a gente vê que a maioria adere, a maioria sensata, a maioria dos homens de bom senso aderem à ideia verdadeira e a verdade sobrevive, a verdade resiste. na ciência, isso fica mais claro ainda, porque na ciência, a gente tem a ideia do consenso científico. Um pesquisador faz uma pesquisa aqui, demonstra algo, outro pesquisador faz uma pesquisa semelhante e comprova, outra pesquisa faz. Hoje a gente tem a chamada as pesquisas de meta-análise, que são pesquisas grandes que comparam várias outras pesquisas e vários dados que se entrecusam, que é o chamado padrão ouro da pesquisa científica, a meta-análise, e que dá sustentação, dá força, dá robustez a determinado argumento, a determinado conceito, a determinado remédio, a depender do tipo de pesquisa que se esteja fazendo. Essas ideias do consenso, da maioria, que não é a garantia absoluta, mas é um bom termômetro, é a ideia que está por detrás do CUE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. No caso do CUE, não tem essas imperfeições que eu estou dizendo aqui, da maioria da democracia, que às vezes não está certa, da maioria que um dia defendeu a escravidão, mas não está certa, ou o consenso científico, que na maioria dos casos o consenso científico está certo, mas houve exceções. Houve exceções. Teve um tempo que o consenso científico estava contra Charles Darwin e ele estava correto. Houve um tempo que o consenso científico se colocou contra Pasteur e as ideias de Pasteur e Pasteur estava correto. Mas, mas, de maneira geral, quando a ideia suja é debatida, sem preconceitos, com lucidez, entre os acadêmicos, quase sempre o consenso científico é a maioria. É todo mundo? Não. veja o que acontece na pandemia atual. Na pandemia atual, fica claro, fica claro, depois de uma série de demonstrações, a eficácia das vacinas, as pessoas que estão sobrevivendo, sobreviveram mais e evitando complicações, a grande quantidade de pessoas em hospitais, em casos graves de Covid que não, que não se vacinaram. se vacinaram. Então, fica claro, essa ideia que passa é que é consenso da comunidade científica, da infectologia, dos médicos que estudam. É consenso, é a maioria monstruosa, violenta, que defende a eficácia das vacinas. A eficácia das vacinas. São especialistas, a gente vai ouvir os especialistas na área. Os especialistas, a maioria adere, defende, e sustenta a eficácia das vacinas. Há exceções? Há. Há pesquisadores e há estudiosos que discordam dessa maioria? Existe. Não é a maioria. Mas existe. Existe. Por que existe? Porque é ciência. Não é dogma. Não é imposição. A ciência tem discussão. E é saudável que tenha discussão, que tenha opiniões contrárias. É saudável. Mas a maioria da comunidade científica e de pesquisadores respeitáveis aderem à vacina. Então, a gente tende é, como diz Kardec, ouvir a palavra da ciência. Então, a gente tende a se inclinar para lá. O CUE é o método do espiritismo que tem a ver com esse consenso que dá uma autoridade e que tem um aspecto científico. Por quê? O aspecto científico é o seguinte. Todo método científico é científico porque pode ser replicado. Se você faz uma experiência em laboratório agora e produz uma reação, sei lá, uma reação química, e do outro lado do mundo um estudioso faz uma experiência, a mesma experiência e produz a mesma reação química que o que eu produzi aqui no Brasil, replicação científica. Reprodução científica. Repetição do mesmo fenômeno. Tem um caráter ali de consenso, tem um caráter de confirmação científica. Esse é o CUE. Esse é o método da doutrina espírita. Essa é a metodologia por detrás de toda a obra kardeciana. É o método que Kardec utilizou para receber o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, a gênese, o céu e o inferno e assim por diante. Revista espírita e obras póstumas não passaram por isso. A revista espírita Kardec colocava várias comunicações mediúnicas, escrevia textos sobre assuntos variados, mas não necessariamente tinha esse CUE. O CUE foi o método para cinco obras kardecianas, o pentateuco kardeciano. Por isso que a gente fala que as cinco obras do pentateuco kardeciano têm força maior do que, por exemplo, um artigo da revista espírita, do que, por exemplo, um texto de obras póstumas, porque esses textos não passaram pelo CUE. Mas em que consiste o CUE? O que caracteriza o CUE? caracteriza no seguinte, um princípio quando a gente recebe, um ensinamento quando a gente recebe do mundo espiritual, só tem validade e só se incorpora à doutrina espírita como um elemento doutrinário, como um conceito doutrinário, quando aquele princípio for transmitido por diversos espíritos e não apenas um, por médiuns que não se conheçam, portanto, que não se influenciem reciprocamente, médiuns, inclusive, em diferentes localidades e por diferentes entidades espirituais. Quando um ensino é transmitido do mundo espiritual para a Terra, somente por um espírito trata-se de uma informação daquele espírito, que pode ser confirmada pelo consenso do mundo espiritual ou não. Se outros espíritos falam outras coisas, aquela informação é a opinião pessoal daquele espírito. Por quê? Qual é a lógica disso? A morte não muda ninguém. Se Flávio desencarnar hoje, Flávio vai chegar no mundo espiritual com suas virtudes, com as suas conquistas, mas com seus vícios, suas paixões, seus preconceitos. se Flávio for budista, ao desencarnar, ele vai achar que Buda é o guia espiritual da Terra e está acima de Jesus. Se Flávio for muçulmano, vai desencarnar e vai achar que Maomé é o grande profeta de Deus e que está além do Cristo. Se Flávio desencarnar e for católico, Flávio não vai acreditar na reencarnação. Então o espírito, a gente como a gente, ao desencarnar, ele continua com a mentalidade. Ele não muda imediatamente. Ele muda depois, com o amadurecimento, etc. Então o fato de um espírito desencarnar e dar uma mensagem, atenção para isso. Dar uma mensagem não quer dizer que aquela mensagem tem um caráter de verdade absoluta. claro, os espíritos elevados, eles tendem a transmitir verdades espirituais. Claro, é óbvio. Mas mesmo espírito elevado, ele não é perfeito. Ele está muito à frente de mim. Muito à frente da maioria. Mas ele não é perfeito. Ele pode errar. E aí, como é que a gente evita erros? Como é que a gente evita cair em armadilhas nesse sentido de informação que às vezes não são informações que são consenso do mundo espiritual, portanto que fazem parte das leis, mas sim de opiniões e até de preconceitos dos espíritos, o C.U.E. O C.U.E. tem a ver com coletividade. Coletividade. O que Kardec fez na obra da codificação e ele explica nesse texto, recomendo ler esse texto, ele explica nesse texto, o que Kardec fez foi receber mensagens e consultar para receber mensagens de mais de mil médiums diferentes de várias localidades. Como ele era poliglota, sabia falar o francês, mas sabia falar mais quatro idiomas, ele se comunicou com outras regiões e outros povos recebendo mensagens mediúnicas de perguntas, por exemplo, o que ele fez em O Livro dos Espíritos, ele fazia uma pergunta a vários médiums, a vários espíritos diferentes para receber. Aquilo que repetia, aquilo que se reproduzia, aquilo que ele recebia de maneira recorrente, ele percebia que era um consenso, vinha de uma mesma fonte. quando havia ali opiniões diferentes, ele considerava que eram opiniões isoladas, pessoais. Por exemplo, a ideia da reencarnação, muitas vezes ele recebeu mensagens mediúnicas de espíritos católicos recentemente desencarnados no contexto da França, e a França era um país católico, não reencarnacionista, e esses espíritos, ainda ligados à atmosfera terrena, não falavam da reencarnação. Para ele chegar ao conceito da reencarnação, ele precisou investigar de maneira minuciosa para receber a informação de que no mundo espiritual superior há uma fonte única que ensina a reencarnação, portanto faz parte das leis de Deus, a reencarnação. Mas não foi fácil, porque aqueles que estavam presos à atmosfera terrena da França, muitas vezes foram católicos franceses que não eram reencarnacionistas. Então para ele chegar a essa conclusão, exigiu dele muito. O C.U.E., diz Allan Kardec no nosso texto, torna o espiritismo uma doutrina, uma doutrina que, embora esteja codificada nas obras, é uma doutrina, como diz Kardec, que está no ar, que está por toda parte, que pode aparecer por toda parte. Por quê? Porque aquilo que é ensinado na obra kardeciana, você chega na sua média única, num bairro de subúrbio aqui da cidade de Salvador ou em qualquer lugar do Brasil, e de repente você recebe uma mensagem que é a mesma, o mesmo conceito, o mesmo, a mesma teoria, a mesma ideia que está presente lá na obra kardeciana. Se confirma. Tá? E Kardec vai dizer mais, isso torna o espiritismo uma revelação espiritual que não tem nacionalidade, que não tem idioma, que não tem um culto religioso específico, não tem um partido político, não aceita, uma orientação filosófica específica e que não tem uma cultura específica. Quando eu falo cultura específica, não está submetido a uma cultura. O judaísmo estava submetido, as verdades espirituais do judaísmo, estava submetido à cultura judaica, ao contexto da época. Quando Cristo veio e ensina a sua doutrina do amor, parte dele, um ponto só, uma individualidade, para o resto do mundo. Submetido ao resto do mundo àquela cultura. no caso da doutrina espírita, não parte de um indivíduo, não parte de Moisés, não parte de uma personalidade, parte dos espíritos que estão em todo lugar. Como diz Jesus em Nicodemus, capítulo 3 do Evangelho de João, o espírito sopra aonde quer. Há uma liberdade no mundo espiritual. Kardec, inclusive, tem um trecho bonito que ele vai dizer não adianta perseguir os espíritas. Porque na época de Kardec, o espiritismo não estava na moda como está hoje. E os espíritas eram perseguidos. E ele dizia não adianta perseguir os espíritos. Não adianta. Porque pode-se perseguir os espíritas, pode até matar os espíritas, pode tocar fogo nos livros, mas não se pode destruir os espíritos. E esses espíritos voltarão, procurarão outros médiuns e escreverão tudo de novo através dos outros médiuns. Olha a ideia que Kardec desenvolve, que é muito bonito. Por quê, gente? E aí ele diz um único médium é duvidoso. O médium pode se enganar, o espírito pode se enganar, um outro espírito pode, por um processo de obsessão, de influência ou até de provação mediúnica, se utilizar aquele médium fazendo-se parecer ser o seu guia. Kardec diz mais, um único centro não é garantia de verdade. Um único centro espírita não é garantia de verdade. Porque todo aquele centro pode estar subordinado a uma influência negativa. Um único centro pode ser influenciado por toda uma influência negativa. Todos os médiuns ali que se conhecem se influenciando reciprocamente. E as mensagens médiunicas podem ter caráter duvidoso. Um princípio novo para ser considerado um princípio espírita tem que aparecer em diversos pontos espontaneamente. Ele diz isso. Espontaneamente. essa é a proposta. E aí ele desenvolve um texto riquíssimo. Eu recomendo ler. Um texto muito importante. Um texto belo. Um texto que vale a pena a gente considerar dentro dessa perspectiva. Porque é realmente de uma profundidade. É realmente de uma magnitude. É realmente... Kardec coloca os pontos ali. Ele discute os prós e os contras. ele discute as possíveis contestações que podem haver. Ele discute tudo isso. Vale a pena a gente se debruçar sobre esse texto. A autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Mas a pergunta que fica é e o CUE hoje? Existe o controle universal do ensino dos espíritos hoje? Ou foi específico do trabalho de Allan Kardec? Foi exclusivo. Foi próprio do trabalho do codificador que utilizou esse método. O trabalho de Allan Kardec e a atividade que ele desempenhou é inigualável. É sui generis. Emmanuel fala isso. Espíritos bons como Viana de Carvalho e Joana falam isso. Então a forma como ele lidou utilizando o CUE e ele tinha autoridade moral sobre os espíritos porque era o espírito também de Escol fazia evocações fazia um trabalho de coordenação desses ensinos e o que é importante a gente aqui colocar é o seguinte quando você porque esse texto está na obra o Evangelho segundo o Espiritismo porque quando você abrir os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo na maioria dos capítulos nós temos lá a presença de textos mediúnicos Espiritismo significa a doutrina dos espíritos Evangelho segundo o Espiritismo é Evangelho segundo a doutrina dos espíritos isso é por isso que em quase todos os capítulos com algumas exceções nós temos o texto do Novo Testamento um comentário de Allan Kardec sobre esse texto uma consideração sobre esse texto essa consideração também foi apreciada submetida e avaliada pelos espíritos porque a doutrina é dos espíritos então passa pelo crivo pela avaliação e depois disso um texto mediúnico um texto mediúnico sobre o assunto sobre algum ensino do mestre sobre alguma colocação do Novo Testamento do Evangelho falando alguma coisa a respeito ali e elucidando esclarecendo explicando determinadas passagens do Evangelho então em todos os capítulos nós temos isso e esses textos mediúnicos que são comentários do mundo espiritual para nos iluminar acerca da compreensão dos textos bíblicos esses textos mediúnicos também passaram pelo seu E.E. então quando você vê lá sei lá capítulo 11 amor ao próximo amar ao próximo como a si mesmo tem um texto de Emmanuel e tem um texto de Pascal se não me falha a memória na verdade Kardec recebeu dezenas ou talvez centenas de textos falando a mesma coisa com outras palavras abordando o mesmo assunto com outras palavras ele selecionou apenas dois para falar sobre esse assunto para não ficar exaustivo repetitivo demais e colocou mas ali tinha muitas então quando você pega ingratidão dos filhos e laços de família texto que está lá no capítulo 14 no se não me falha a memória capítulo sobre a questão da família o rapa e mãe etc um texto de Santo Agostinho está lá ingratidão dos filhos e laços de família sobre esse assunto Kardec recebeu dezenas de textos mediúnicos de mensagens ele escolheu aquela porque ele achou que aquela estava mais completa tinha mais riqueza de conteúdo estava mais desenvolvida comparada com os outros as outras mas as outras também abordavam o mesmo assunto não foi o único texto sobre o assunto foram vários se você pega lá sei lá um texto aí mediúnico missão do homem inteligente na terra de um espírito israelita Kardec recebeu sobre esse assunto vários conteúdos vários textos várias mensagens e sobre todos os assuntos ele recebia inúmeros então ele selecionava aquilo aquela mensagem que ele considerava mais completa mas sobre aquele tema ele recebeu inúmeros por isso que ele está abordando isso nesse capítulo nesse livro fazendo parte da introdução do livro o evangelho segundo o espiritismo mas voltando a questão do CUE atualmente o controle universal do ensino dos espíritos hoje atualmente existe? existe o controle universal do ensino dos espíritos foi algo que Kardec colocou foi um conceito que Kardec apresenta ali como método que por excelência ele utilizou na construção da obra da codificação na elaboração dos livros da codificação mas não para com Kardec porque a doutrina evolui e ao evoluir é óbvio que chegam mais conhecimentos surgem novos assuntos e a doutrina claro que vai ao longo dos tempos abordando e colaborando sobre esses assuntos graças ao mundo espiritual que continua se comunicando conosco que continua intervindo conosco que continua nos auxiliando pela via mediúnica é claro que não se trata da mesma forma de trabalho com a qual Allan Kardec usou o método do seu E porque o seu E é um método é um método Kardec usou esse método e apresentou esse método foi ele que elaborou esse método e ele usou esse método apresentou como algo ali de segurança algo ali que garantia a autenticidade das informações mediúnicas por meio da replicação da repetição mas é um método que a gente pode continuar usando hoje continua acontecendo esse método continua sendo utilizado utilizado pela livre opção pelo livre pensamento por nós espíritas que podemos utilizar o seu E não no sentido como a Kardec utilizou Kardec utilizou o método para a produção das obras básicas para a estruturação dos elementos básicos da doutrina espírita nós não estamos fazendo uma obra de maneira geral não estamos fazendo uma obra não estamos construindo uma obra não estamos fazendo aquele trabalho de fôlego que Allan Kardec fez mas nós podemos utilizar o seu E como percepção de mundo como visão e como instrumento para lidar com conteúdos mediúnicos e aí eu vou exemplificar exemplificar com coisas mais atuais depois de Allan Kardec por exemplo vou começar Ivone Pereira Ivone Pereira no início do século XX recebe a obra antológica a obra magnífica chamada Memórias de um Suicida escrita pelo escritor Camilo Castelo Branco escritor português que havia exterminado a própria vida que está com o pseudônimo Camilo Botelho é ele e nessa obra Ivone toca em questões por exemplo de cidades espirituais cidades espirituais antes dela o reverendo Owen no século XIX havia escrito uma obra chamada A Vida Além do Véu antes a gente tem século XVI, XVII se não me falha a memória Emmanuel Wendenborg que em visões místicas escreveu coisas sobre cidades espirituais que ele via e que as vozes traziam guiado por mãos invisíveis e que ele escreveu Emmanuel Wendenborg que foi um grande místico europeu e assim nós temos aqui e ali o bispo James Pike que elaborou a obra The Other Side do outro lado e algumas outras obras aqui e aqui não necessariamente espíritas algumas que eu estou citando não são espíritas falando sobre essas cidades espirituais mas na doutrina espírita Ivone Pereira foi uma das pioneiras a apresentar isso a obra ficou guardada durante muitos anos cerca de 26, 27 anos se não me falha a memória porque a Federação Espírita Brasileira a princípio não a recebeu e não aceitou a obra e ela não tendo coragem de desfazer daquelas folhas daquelas páginas porque reconhecia não ser de sua autoria mas do mundo espiritual guardou e deixou que o tempo o tempo fizesse o seu papel anos depois Leão Deni aparece a ela ajuda a ela na revisão da obra nos ajustes doutrinários afinal olha só afinal Camilo Castelo Branco não era espírita chegou no mundo espiritual continuou sem ser espírita sem conhecer as coisas então ele narrou o seu depoimento falou sobre as coisas que ele viu que ele viveu mas não tinha conhecimento espírita para explicar aquilo Leão Deni vem e faz um ajuste na obra e vai amarrando a obra vai costurando a obra explicando doutrinariamente o que Camilo Castelo Branco estava vivendo olha só então deu um acabamento na obra e Ivone mais tarde disse que aquela recusa da FEB da Federação Espírita Brasileira foi uma benção porque senão o livro poderia ser publicado de maneira imprecisa e até incompleta e Leão Deni fez o trabalho de acabamento e depois ela voltou a FEB entregou os livros e foi aceito inicialmente não foi aceita Chico Xavier mais tarde quando esteve com ela disse Ivone era necessário que André Luiz viesse antes publicar então Memórias de um Suicida é antes de André Luiz mas André Luiz publicou antes a publicação de André Luiz veio antes as primeiras obras era necessário que André Luiz viesse para falar de nosso lar das colônias espirituais que são cidades as colônias espirituais e aí veio você e aí veio outros médiums ou seja médiums que não se conheciam a princípio Ivone quando recebeu Memórias de um Suicida não conhecia Chico Xavier só se conheceram mais tarde depois se conheceram etc e diferentes Divaldo recebendo Filamento de Miranda falando sobre as colônias etc e depois conhece Chico e assim por diante e entre tantos outros médiums que recebe olha o seu é olha o seu é vários médiums quando o ensinamento tem que ser transmitido do mundo espiritual para a terra ele aparece em diversos pontos de maneira espontânea diz Allan Kardec no nosso texto e aí outros médiums e outros espíritos mais tarde também escreveram sobre o assunto eu estou dando o exemplo da colônia espiritual mas eu posso dar outros exemplos posso dar outros exemplos por outro lado eu posso dar alguns exemplos a obras mediúnicas que são interessantes que nós devemos ler que nós devemos estudar autores até respeitáveis obras que a gente tira coisas boas porque recomenda boa moral recomenda boa postura recomenda o cultivo de virtudes do bem evangélica o cultivo a interiorização a prece tudo isso que são a boa moral a moral espírita moral cristã que a obra recomenda no entanto às vezes essas obras tem ou defende determinadas ideias ou apresentam determinadas ideias que são de caráter pessoal ou do médium ou no caso sendo realmente da entidade espiritual da entidade espiritual que tem as suas opiniões pessoais e não necessariamente faz parte da doutrina espírita quer ver um exemplo? Ramatiz Ramatiz tem muita coisa interessante especialmente ele escreveu por vários médiums mas eu me refiro aqui especialmente através do médium Ercílio Mais ele escreveu muita coisa interessante muita coisa que foi confirmada depois por Emmanuel por outras entidades espirituais muitas coisas que outros autores espirituais também confirmam Ramatiz trouxe conhecimentos maravilhosos interessantíssimo mas Ramatiz era um oriental que tinha uma certa influência do esoterismo do misticismo e parece-me a princípio que no mundo espiritual ele continuava ainda influenciado por esses elementos ele continuava ainda envolvido por essas influências então Ramatiz em alguns momentos defende algumas ideias que não foram até agora até agora não foram confirmadas pelo seu é uma supercivilização no centro da terra por exemplo que em algum momento vem e vai aparecer Ramatiz defende de maneira vemente categórica a prática do vegetarianismo a doutrina espírita não necessariamente endossa isso fala inclusive que no futuro que já está começando agora claro no futuro é inevitável essas mudanças alimentares mas não fala da forma como Ramatiz fala que é um erro de graves consequências que é isso que é aquilo que é necessário abolir de maneira radical alimentação carnívora etc não é isso que fala a doutrina espírita não é isso que fala a obra espírita não é isso que fala outros autores espirituais e mediúnicos que respeitam às vezes o processo de amadurecimento de cada um de conscientização o organismo a resposta de cada um a uma alimentação vegetariana etc as condições financeiras de cada um para ter uma alimentação realmente saudável do ponto de vista vegano ou vegetariano então outros autores espirituais não abordam dessa forma entre outros conceitos que Ramatiz traz mesma coisa eu falo de Pietro Baldi Pietro Baldi tem coisas muito interessantes mas não é aprovado pelo seu é até porque Pietro Baldi era católico e continuou católico a vida inteira embora fosse o extraordinário médium então tem conceitos dele que não foram aprovados pelo seu é que não passaram pelo crivo do seu é nós lemos o intelectual de mancheia admira a gente admira acha interessante muita coisa bate com a moral espírita com a moral cristã afinal ele foi um grande dedicado ao bem mas tem ideias de Pietro Baldi que não se coadunam com a doutrina espírita que não fazem parte da proposta espírita quando eu falo isso algumas pessoas que seguem Pietro Baldi ficam magoadas ficam às vezes chateadas mas não é meu interesse assim como as pessoas que gostam de Ramatiz eu também gosto eu também leio mas eu sei separar eu prefiro separar achar que algumas coisas é da opinião pessoal de Ramatiz da ideia dele ele era um místico era um esotérico oriental ele defende algumas ideias que não são confirmadas e não são necessariamente aprovadas pelo seu é isso é o seu é é o seu é hoje que faz você ler qualquer livro espírita faz você estudar qualquer livro espírita e faz você pensar examinar tudo isso por exemplo a obra de Miramês pelo médium João Nunes Maia se não me falo na memória João Nunes Maia poxa a obra de Miramês convida o bem tem uma moral elevada que é o mais importante é uma moral edificante tem conceitos elevados interessantes tem aquelas obras de horizontes da fala horizontes da mente etc que fala sobre o cuidado com a voz o cuidado mental para que você fale daquilo que está cheio do coração o cultivo de determinadas práticas de interiorização muito bom mas há determinados detalhes na obra dele de Maria de Nazaré e de Francisco de Assis que não foram confirmados pelo seu é que não foram aprovados isso desautoriza ou diminui a importância desses autores de jeito nenhum mas a gente precisa também separar o próprio Emmanuel teve esse bom senso com Chico disse a Chico se eu falar alguma coisa contra Kardec fique com Kardec Emmanuel disse isso a Chico então não devemos achar que isso é nenhuma agressão nenhuma desqualificação por esses autores espirituais afinal de contas os espíritos também tem suas opiniões mas as opiniões isoladas não fazem parte ali do seu é isso é tão sério e a Federação Espírita Brasileira nesse sentido sempre levou isso tão a sério de maneira tão cuidadosa e quando Emmanuel escreveu a obra O Consolador há duas questões que Emmanuel levanta que a Feb questionou ele uma delas foi sobre a alma gêmea e a Feb questionou ele dizendo peraí quero pedir a Emmanuel que se explique porque a teoria das almas gêmeas é condenada pela doutrina espírita não é considerada legítima não existe uma metade eterna uma metade eterna que está buscando outra metade na teoria oriental que a alma na verdade se partiu em dois e aí nós somos uma metade procurando a outra metade na mitologia oriental nas tradições orientais existe isso mas Kardec já havia desconstruído essa ideia o espírito é uma individualidade integral ele não é uma metade que vai se completar por outro é uma individualidade integral pediram a explicação a Emmanuel Emmanuel voltou deu uma comunicação dizendo meus amigos me perdoem houve uma dificuldade de filtragem do meu pensamento mediúnico em relação ao médium quero pedir desculpas pela confusão mas gostaria de pedir a vocês que preservassem o texto como eu escrevi na íntegra e adicione essa nota de rodapé que eu vou falar e aí ele diz por alma gêmea eu não quero me referir a metades eternas mas eu quero me referir a espíritos muito afins que se amam e que reencarnam muitas vezes juntos ele está falando da experiência inclusive dele com Lívia Lentúlia que foi a sua esposa há dois mil anos na época de Jesus ele como senador romano essa história é narrada no livro há dois mil anos que é uma autobiografia dele então e ele se referia a ela como a alma gêmea de minha alma então ele diz não estou me referindo a metades eternas no sentido que Kardec examinou estou me referindo a espíritos com muita afinidade que reencarnam juntos ao longo dos séculos que se amam e que se buscam é nesse sentido que eu falo de alma gêmeas então é mais ou menos essa ideia e aí na outra passagem não me lembro que foi o que ele fez mas ele teve que dar uma explicação também para o texto não parecer confuso para a ideia da obra O Consolador não parecer algo complicado e assim ele o fez então acho que vale a pena a gente sempre ter o CUE em mente lendo qualquer coisa qualquer autor espiritual qualquer médium qualquer intelectual espírita a gente lê e vê o que é a opinião pessoal dele e o que é que tem a ver com a doutrina espírita o que é que tem coerência com a doutrina espírita agora é claro às vezes um autor espiritual está dando uma mensagem que a princípio é a opinião pessoal dele que não foi confirmado mas que no futuro é confirmado a gente vê qual é o outro critério de Kardec além do CUE o bom senso a gente vê se aquilo faz sentido a gente vê se aquilo tem bom senso se tem coerência então são duas coisas o CUE e a coerência o bom senso se uma mensagem mediúnica a gente recebe agora que não foi confirmada mas que passa pelo bom senso passa pela coerência já é um sinal a gente pode aguardar ser confirmado ou não então isso é super interessante um adendo a mensagens mediúnicas que a gente também coloca como opinião pessoal porque não foram confirmadas pela ciência porque por exemplo alguns conceitos que alguns espíritos colocam são conceitos da ciência são assuntos da ciência então a gente aguarda a ciência confirmar ou não porque aí não é nem no mundo espiritual da ciência e que a gente precisa ali aguardar então CUE controle universal do ensino dos espíritos é isso que faz com que a gente tenha autoridade da doutrina o que aliás algumas pessoas intelectuais entenderam CUE é errado ou melhor esqueceram que existia CUE por exemplo vou citar um exemplo na década de 60 Divaldo Franco foi acusado de plágio de plagiar Chico Xavier olha a estratégia das trevas o segundo mais importante médium da época e o maior ador espírita do mundo e de todos os tempos estava sendo acusado de plagiar o maior psicógrafo o maior médium de psicografia de todos os tempos olha só colocando os dois médiums mais importantes da doutrina espírita numa situação muito difícil muito difícil e um mal-estar terrível graças a algumas pessoas que pegaram as mensagens de Emmanuel de Chico compararam com algumas de Joana de Ângeles e concluíram através de uma análise que não tinha fundamento uma análise sem coerência e eu posso até dizer uma análise um pouco pessoal um pouco motivada por sentimentos pessoais porque havia um sério mal-estar e uma séria ainda há um sério desconforto um sério mal-estar associando o Divaldo a Chico a amizade dos dois causava muito incômodo e até inveja porque não dizê-lo o caso dos plágios e da acusação de plágios só em outro momento só em outro vídeo pra eu abordar explorar com mais calma isso mas só resumindo as mensagens eram assim pegava uma mensagem de Emmanuel que dizia ama sem esperar resposta aí pegava uma mensagem de Joana que dizia assim serve sem aguardar a recompensa aí dizia tá vendo Divaldo plagiou Divaldo pegou essa mensagem de Chico e mudou as palavras mas o conceito é o mesmo já pensou? já pensou? como se então se Jesus falou amor ao próximo ninguém pode falar não porque senão tá plagiando Jesus imagina e aí a mensagem mediúnica é falsa por isso então tava lá se doa integralmente a sua família aí Joana fala se entrega em regime de totalidade aos seus tá vendo? plágio Divaldo só mudou as palavras mas é a mesma mensagem do Chico plagiada alterada já pensou? estudiosos espíritas da Federação Espírita do Estado de São Paulo da União Espírita Mineira que fizeram a campanha pública contra o médium baiano o médium Divaldo Franco por causa disso inclusive com opúsculo sobre estudo de mensagens copiadas não lembraram do seu E. não recordaram do controle universal do ensino dos espíritos não se recordaram disso ou talvez até esqueceram ou quem sabe nem estudaram arrisco-me a dizer arrisco-me a dizer então meus amigos é isso espero que vocês tenham gostado um abraço em todos vocês e até a próxima se Deus quiser muita paz vamos lá vamos lá vamos lá